Vem cá, esse negócio de frase, você deixou marcado, depois veio um que veio com as frases também, e fazia gol e foi artilheiro três vezes igual a você. Mas quem é o melhor de fazer gol das frases, você ou o Túlio? Não, mas o Túlio, ele copiava minhas frases, né? Ele copiou muito minhas frases. Agora, o Túlio também, ele me conquistou quando ele ligou para mim, e falou assim, dá, dá, quero falar contigo, pode falar. Eu posso botar Túlio Maravilha? Eu falei, por que não? Pode para mim, olha a honra. Ele me pediu para botar Maravilha. Ele é gente boa demais, né? Não, o cara é maravilhoso, maravilhoso. É igual o Zico, maravilhoso. Ronaldo, Reinaldo ou Careto? Ô, Zico, você só me faz perguntas difíceis. O Ronaldinho? Mas qual é o Ronaldinho? O Ronaldo Fenômeno ou o Ronaldo Gaúcho? O Ronaldo Fenômeno é centroavante, pô. Estou falando aqui de centroavante, cara. Eu vou te falar, os três são dez. Fora de sério, os três são fora de sério. Os três são fora de sério. Mas eu vou ficar com o Reinaldo ainda. Porra, eu acho que... Eu tinha aqui uma pergunta... E você, Zico? Eu vou te botar no bolo. Olha, eu sempre disse que se o Reinaldo não tivesse tido os problemas do joelho, ele seria o cara que mais ia se aproximar do Pelé. Não só pela qualidade dele de fazer gols, mas também pela genialidade dele, pela técnica, pela maneira como ele se posicionava. Ele era fantástico. Eu vi o Reinaldo começando com 16, 17 anos, jogando contra e acabando com o nosso lamento. Então, seria o Reinaldo. Agora, pelo conjunto todo da obra, hoje, do que aconteceu na carreira dos três, eu fico com o Ronaldo. Ronaldo é fenômeno, não é? Fenômeno, é. Exatamente. Não, a briga é muito boa. A briga é muito boa. Mas vou te contar, eu fico com o Reinaldo. Porque eu vi o Reinaldo fazer coisas que até Deus duvidava. Eu também vi, por isso... Por isso que eu te digo que ele seria o cara que mais se aproximaria do Pelé, entendeu? É, eu... Essa frase que você fala aí, eu falo para todo mundo, quando os caras vêm falar do Reinaldo, eu digo, gente, eu falo que o Reinaldo foi um jogador extraordinário, fantástico. Mas eu falo me segurando, porque o Zico também fala isso, que o Reinaldo foi fantástico. Então, valoriza o que eu estou falando. O Zico fala, então valoriza o Dada. Então, é por isso. Quando eu vi você falar e você confirmando as qualidades do Reinaldo, eu pegava e ficava à vontade para falar. Olha, não é só eu que falo que o Reinaldo é fantástico, não. O Zico também fala. Eu sempre usei seu nome. Obrigado. 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 Obrigado.